Conheci o mundo mau E com ele seus ordis Me arrastei no lamação Tudo isso porque eu quis Saber mais que qualquer um Construir algum amor Onde a paz pudesse ser A verdade pra eu ver Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim Que me salvou Eu conheço agora sim A clareza de Jesus Foi nas trevas que eu vi Encontrei-me com a luz Hoje eu quero sim saber Do meu mestre salvador Quero dar-lhe meu louvor Eu só nele posso crer Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Que me salvou Foi assim Foi assim que me salvou Foi assim Que me salvou Foi assim que me salvou